Olá, senhores, bom dia. Bom, hoje vamos dar início à primeira aula prática da entomologia aplicada. Na verdade, essa é a teoria da prática, é a aula que é dada no início de cada aula prática, a explicação que eu dou antes de cada aula prática. E com o que está aqui, dá para fazer a aula prática tranquilamente, dá para identificar as famílias. Eu aconselho que antes de entrar aqui, dá uma revisada em entomologia geral, porque muitos conceitos aqui vão ter que estar na cabeça de vocês. E eu não vou revisar isso, porque isso já devia ter sido dado em entomologia geral. Se não foi dado, dá uma olhada no material de entomologia geral, na apostila de entomologia geral. E tem no SIGA, eu vou disponibilizar as apostilas de entomologia geral, para dar uma olhada principalmente nos tipos de antena. As partes da perna do inseto têm que saber de cor, isso daí, tem que saber a sequência e localizar as partes. Só para relembrar rapidamente, é coxa, trocante, fêmur, tarso, tíbia e pré-tarso. Essa sequência começa colada ao corpo do inseto e vai se afastando, ou seja, a coxa é a parte colada no corpo, trocante é o segundo segmento afastando do corpo, fêmur, maior segmento da perna do inseto, tíbia, tarso e pré-tarso, também conhecido como unha. Isso tem que estar na cabeça. Tipo de antena, segmentos da perna, tipos de perna, ambulatorial, fossorial, saltatória, enfim, revisa isso aí, que isso é entomologia geral, e aqui a gente já vai entrar no pressuposto que vocês já sabem isso. Bom, a gente vai abordar aqui, a gente sempre aborda. A aula é por ordem, e dentro das ordens, a gente vai destacar as principais famílias dentro de cada ordem, que tem relevância como praga agrícola ou como famílias que abrigam inimigos naturais, que podem ser utilizados no controle biológico. Bom, para a aula de hoje, a aula de ortóptera, a gente trabalha com cinco famílias, que são as principais famílias dessa ordem, a gente passa as principais características de identificação, que aí, consequentemente, posteriormente, tem que ir para a lupa, né, e fazer a identificação. E hoje aqui, de forma singular, as características que eu vou passar nem precisa de lupa. Muitas, dependendo do tamanho do inseto, a olho nu, você consegue identificar esses insetos aqui. Bom, são cinco famílias, duas famílias de gafanhoto, uma de paquinha, uma de grilo, uma de esperança. Então, o ortópito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as subordens. Nós temos duas subordens. A subordem caelífera, que abriga as duas primeiras famílias, família Romaleide e Acredide, que são as famílias dos gafanhotos. Então, as famílias dos gafanhotos, Romaleide e Acredide pertencem à família caelífera. E as outras, Grilotalpide, Grilide e Tetygonide, pertencem à subordem encífera. Então, a primeira coisa que tem que fazer é saber distinguir as duas subordens. A primeira subordem é a caelífera. E essa subordem é caracterizada por inseto pertencer a essa subordem. Ele tem que apresentar antenas cetáceas mais curtas que o corpo. Ou seja, a antena cetácea é aquela que os segmentos são bem aparentes. Você consegue ver as divisões perfeitamente de um segmento da antena para o outro. E mais curtas que o corpo. Ou seja, se dobrar essa antena para trás, essa antena não chega na metade do corpo do inseto. Se tiver essa característica, esse ortópita pertence à subordem caelífera. E vai ser ou Romaleide ou Acredide, mas serão gafanhotos. Bom, então, partindo do pressuposto que é da subordem caelífera, com antena curta e cetácea, a gente tem as duas famílias. Bom, para pertencer à família Romaleide, que é uma das famílias de gafanhotos, você tem que localizar a tíbia da perna posterior. Então, vai no último par de perna. A perna posterior é o par de perna mais afastado da cabeça. O anterior é o mais próximo da cabeça, o mediano. E o posterior é o mais afastado, que está indicando a seta azul. Vai localizar exatamente a tíbia, que é o penúltimo segmento da perna. Você pode vir ao contrário. Começa pela unha, que é o pretarso. O anterior à unha são os tarsos. E, logo na sequência, você vem a tíbia. Bom, vai localizar a margem externa da tíbia, ou seja, a margem da tíbia que está voltada para fora do corpo. E lá você vai localizar se tem três espinhos, como está na foto aqui, apontado pela seta vermelha. Normalmente, os gafanhotos têm dois espinhos. Todos eles têm os dois espinhos maiores. Esses dois maiores das extremidades. Se tiver esse terceiro, que é o que está circulado, esse terceiro é chamado de espinha pical. E se tiver esse terceiro espinho, é romaleide. Caso não tenha esse terceiro espinho e tenha só os dois espinhos, tanto romaleide quanto acredite têm esses dois espinhos na margem externa. Mas você observa aqui que, aqui, circulado em vermelho, não tem o terceiro espinho como tem nos romaleides. Aqui, tem os dois e o terceiro circulado. Tem os três espinhos, ou seja, o espinho apical é romaleide. Não tem? Acredide. Simples assim. Bom, então parte agora para a subordem encífera, que é a subordem de ortóptera, que tem antenas filiformes, diferente da anterior, ou seja, antenas que não dá para ver os segmentos, mais longas que o corpo. Ou seja, se você dobra essa antena, ela ultrapassa a metade do corpo do inseto. Essa é uma das características para entrar nessa subordem. E a outra é ter perna anterior fossorial. Então, ou tem perna anterior fossorial, que é esse tipo de perna que está apontada com a seta azul, que é a perna mais robusta e com espinhos, porque esses insetos que têm pernas fossoriais anteriores, eles têm o hábito de cavar, tá? Eles têm hábito subterrâneo. Então, eles têm que ter esse primeiro par de perna fossorial. Então, ou tem perna fossorial ou tem antena filiforme, que é mais longas que o corpo. Tem uma dessas características, ela é a subordem encífera. Bom, se tiver perna fossorial, já cai na subordem encífera e já cai diretamente na família Grilo-Talpide. Porque a característica principal dessa família, e só tem essa família que tem dentro de ortópita, a característica de perna fossorial é a família Grilo-Talpide, que são as paquinhas, os cachorrinhos do mato. Então, tem primeiro par de perna fossorial, é a ortópita, é a Grilo-Talpide, não tem outra família. Bom, caso tenha primeiro par de perna ambulatorial, ou seja, pernas adaptadas para caminhar, mas tendo antena filiforme, mais longas que o corpo, você tem duas opções. A primeira é a família dos Grilos, que é a família Grilide. E aí, sendo assim, ou seja, a antena mais longa que o corpo, primeiro par de perna ambulatorial, tem que contar os tarsômeros. Como assim? Vai no segmento do tarso e vai contar as subdivisões. Os tarso, eles são subdivididos. Então, você localiza a unha, que é o pré-tarso, e volta, e conta as subdivisões do tarso. Se tiver três divisões, a gente fala que esses tarsos têm três segmentos. E aí, a gente conta no primeiro par de perna, no par mediano e no par posterior. Se tiver três tarsômeros no par anterior, três tarsômeros, que são três subdivisões do tarso, na perna mediana e três na perna posterior, a gente diz que esse inseto tem fórmula tarsal 3-3-3, que tem três segmentos em cada tarso, em cada perna. Se tiver fórmula tarsal 3-3-3 e já entrou nas características anteriores da subordem cifra, de perna ambulatorial e antena filiforme, é da família grilide, é um grilo. Caso contrário, pertence à subordem cifra, ou seja, antena filiforme mais longas que o corpo, perna anterior ambulatorial, mas tem fórmula tarsal 4-4-4, ou seja, quatro tarsômeros no par de perna anterior, quatro tarsômeros no par de perna mediana e quatro tarsômeros no par de perna posterior. Fórmula tarsal 4-4-4 é da família Tetigonid São Esperanças. Bom, hoje a gente fica por aqui, é só isso, é bem tranquilo, bem simples, mas tem que dar revisada na entomologia geral, nessas partes, parte da perna, tipo de antena, tipo de asa, tipo de aparelho bucal. Com isso aqui se identifica as principais famílias de ortópita. Dá uma olhada na chave lá também, que tem a chave de identificação que já está no SIGA, vai lá, dá uma olhada e na próxima aula a gente entra, vamos falar das famílias da subordem cifra. Até mais!